o tema da nossa mensagem é os gentios não tem obras meritórias está em título a homilia para nossa mensagem título capítulo 3 versículo 5 eu vou ler mais os dois versículos não por obras de justiça praticada por nós mas segundo sua misericórdia ele nos salvou mediante lavar regenerador e renovador do espírito santo 6 que ele derramou sobre nós ricamente por meio de jesus cristo nosso salvador 7 a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna vamos fazer uma breve confissão senhor jesus cristo eu te louvo eu te exalto se é que é possível fazer isto porque tu és exaltado acima de tudo e sobre todos mas esta noite eu quero te engrandecer o nome por causa desta palavra maravilhosa me usa porque eu vou usar a tua palavra e todo o povo de deus reunido diga amém não é muito comum você ouvir o evangelho e tratar da sua posição em cristo normalmente quando você vai a uma reunião e que as pessoas dizem que a igreja você é levado a barganhar com deus filho está nas drogas aí alguém aqui diz assim porque deus está me dizendo que ele vai libertar um filho nas drogas ou uma bebida ou uma doença ou uma enfermidade ou marido que bebe as reuniões são para tratar de assuntos pessoais você imagina uma pessoa come torresmo dez anos direto não quer ter problema de saúde aí quer vir para uma reunião para um homem aqui dá uma fita e ele ficar curado isso não tem nada de espiritualidade problema de saúde tem que ser tratado em outra área cristo veio com a sua doutrina tratar da vida espiritual se eu quero ser uma pessoa próspera abençoada por deus eu tenho que viver a verdade da sua palavra você leu comigo aqui em off todos os que estão debaixo da lei estão debaixo é de maldição ora eu não quero andar debaixo de maldição você quer claro que não eu quero andar debaixo da benção eu quero ser um homem abençoado eu quero ter uma vida abençoada uma família abençoada eu quero sentir e ver a proteção de deus eu quero estar estabelecido naquilo que deus diz como verdade na sua palavra agora como viver a verdade de deus se não há quem ensine se a reunião é apenas para interesses financeiros o que se trata fora de uma igreja em graça são assuntos relacionados a dinheiro a teologia da prosperidade está aí e aonde eles vão buscar as suas teses em salomão vão buscar em salmos pega o livro de mateus que são livros históricos mas não trata da vida espiritual das pessoas tanto é que as pessoas entram vazia de uma reunião e sai vazia a com a carteira também vazia e deixando os cofres aqui atrás cheios então é necessário eu cuidar da minha vida espiritual saber se o que eu estou fazendo ou praticando está no centro da vontade de deus porque senão eu posso estar seguindo um mito um fantasma agradando a homens eu não saí da minha casa e eu não espero que você faça isso para seguir a homens porque no desejo de agradar a deus nós vamos nos entregando no primeiro homem de terno e gravata que tem um microfone na mão com a bíblia debaixo do braço que se diz pastor e manda eu beber um copo d'água depois da oração quantos de nós já fizemos isto claro deu um testemunho aqui na televisão que eu bebi aquela água que tem o elemento mas precisa pregar a bíblia para dizer que água tem elemento meu filho que está na quarta série sabe que toda água tem elemento h2o isso é simples mas se oferece dinheiro e campanha e faz isso e faz aquilo e as pessoas não se apercebem da sua vida espiritual e ao invés de estar agradando a deus está se agradando a uma denominação está se agradando ao pastor então o apóstolo paulo começa dizendo o seguinte não é por obras de justiça praticada por nós ou seja nenhuma obra meritória serve diante de deus fazer por merecer então não é graça graça é favor e merecido você não pode falar que você vive na graça de cristo e está fazendo algo por merecer então a sua obra a sua prática ela é meritória e isto são as leis que faz por exemplo o dízimo é uma obra meritória está na lei de moisés malaquias é um livro da lei então quando uma pessoa dá dízimo ela não dá porque ela quer ela dá porque está escrito no livro da lei porque aqui ninguém dá porque aqui não há lei mas e quando você está na instituição religiosa você dá porque o pastor abre lá aí a pessoa diz gente mas está na bíblia olha está na bíblia mas é para os judeus nós somos gentios não é por obras de justiça que eu pratico então Paulo diz não é por obras de justiça praticada por nós mas segundo a sua misericórdia ele nos salvará salvou ou não salvou diga estamos salvos então ele não pode agora de salvar ele não é louco nós não estamos lidando aqui com um deus esclerosado que me salvou na segunda aí eu tropecei na terça ele de salva na quarta aí eu me ergo na quinta ele me salva de novo na sexta e fica nessa briga com Deus meu amado quando Deus te salvou e ele fez isso desde antes da fundação do mundo ele sabia perfeitamente o caminho que você ia passar onde você ia tropeçar ele conhece você por dentro e por fora nada do que você faça pega a Deus de surpresa nada pega você as suas atitudes além de te pegar de surpresa gera disciplina para a tua vida sabia? sim mas que pega a Deus de surpresa que as pessoas acham o seguinte não está vendo eu fiz isso mas será que Deus vai ver meu amado Deus sabe de tudo para mim é surpresa alguns irmãos estão me assistindo hoje para mim é surpresa você estar aqui mas quando Deus disse haja luz ele viu você aqui esta noite é por isso que ele é Deus mas segundo a sua misericórdia e as palavras vão contradizendo que se prega aí fora ele nos salvou mediante o lavar das águas batismais ele nos salvou mediante o que? o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo lavou ou não lavou? regenerou ou não regenerou? renovou ou não renovou? e para que dar banho de água em você então? meu amado eu não sei como é que meu amado eu não sei como é que eu comi desse rédeo meu amado oito graus me deram um banho e o Espírito Santo Geraldo mas eu já te lavei eu já te regenerei eu já te renovei e todo mundo em pé lá no rio lá no na montanha de Deus canta todo mundo agora vamos louvar o Senhor vamos embora renova-me Senhor ué renova-me se eu já estou renovado então mentira essa palavra é uma mentira eu já estou renovado não tem que me renovar eu já fui renovado pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo agora tudo isso não foi pelas minhas obras foi pela sua misericórdia e no versículo 6 ele diz algo maravilhoso que ele derramará num culto de busca do Espírito Santo não não está vendo se eu tenho que buscar o Espírito Santo então já tem a minha participação tem minha obra sou eu eu que busco mas não sou eu é ele que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo o nosso Salvador e no versículo 7 que nós lemos a fim de que justificados por graça justificado quer dizer o que inocentados sem culpa livre ficha limpa mas não é pela lei não é pelas obras da lei pelo pagar o preço não é por sacrifício é por graça é pelo favor e merecido de Cristo justificados eu não fiz nada para me tornar pecador Adão me tornou pecador a mim não quem viveu antes da cruz eu não fiz nada para ser salvo Cristo me salvou me justificou pela sua graça e qual é a tese a teologia que se prega que eu tenho que pagar o preço que quanto mais sacrifício melhor mas mais sacrifício e pagar o preço é melhor para quem? para quem está aqui atrás porque tem que pagar o preço e fazer sacrifício com din din ninguém manda você pagar o preço ó você tem que pagar o preço fica lá na tua casa comendo cuscuz com goiaba ninguém manda é pagar o preço aqui trazendo envelope aqui fazendo a campanha aqui deixando o teu dízimo é essas manobras que se pregam quando essas verdades não são pregadas a fim de que justificados por graça nos tornemos o pó da terra o gapanhoto eu não valho nada uma vez que eu entendo que eu sou justificado por graça a palavra que alimenta o meu espírito diz que eu me tornei o seu herdeiro é assim que eu vivo no amado você sabe que esta graça é tão poderosa no meu espírito que ainda que eu não tenho nada a consciência em mim diz que eu possuo tudo nada tendo e possuindo tudo eu sou herdeiro de Cristo meu irmão você tem consciência disso para onde eu olho o céu e a terra o mar pertence a Deus e eu sou herdeiro dele esta consciência a religião não colocou em mim a religião colocou medo colocou pânico colocou pavor a graça revelou abriu os meus olhos eu não vejo mais o mundo com os olhos da religião eu vejo com os olhos de Cristo eu sou o dono de tudo que está aí tudo o que for de Deus eu sou o dono com ele eu sou herdeiro dele e o que isto gera em mim me gera uma segurança olha o filho do Eike Batista vive como que vocês acham que vive sendo herdeiro de um homem daquele vive preocupado com amanhã se eu morrer aqui vamos fazer vamos fazer aqui vaquinha para enterrar o filho do Eike Batista vamos aqui cada um dá dez reais para comprar um caixão de caixa de uva ele está preocupado com isso meu amado se ele está preocupado em amanhã tomar café com alguma coisa é herdeiro meu amado você acha que o meu filho está preocupado se ele vai levar merenda para amanhã eu me rebento de trabalhar todo mas a escola dele é paga a merenda está paga assim é o meu pai que me fez herdeiro dele tudo já está preparado para que eu governe e viva a imperfeita vitória tudo quando você tem os olhos aí um dia o Cristo histórico nos dias de sua carne viu umas pessoas lá muito preocupada com amanhã como seria como seria e ele perguntou vem cá se o teu filho te pedir pão você dá pedra e se ele te pedir peixe você dar uma serpente se vocês que são maus não dão coisas ruins aos nossos filhos quem dirá Deus que é vosso pai é que nós não conseguimos ver Deus como pai a religião não consegue ver você deixar você ver que você está justificado pela graça dele você vê Deus como um ser espiritual que está lá esperando você trabalhar o mês todo dá o seu dinheiro para ele porque senão ele solta a mão em você é esta ótica que nós temos de Deus de que Deus precisa do meu dinheiro e que eu tenho que ter uma calculadora aqui para dar até os centavos certinho a concepção que nós temos de Deus é que se nós brigarmos com um irmão com um irmão ou alguma coisa ou fizer qualquer coisa errada ele manda a gente para o inferno essa concepção que se tem de Deus crentes porque o não crente não tem nada disso eu já disse aqui inúmeras vezes na minha mensagem eu estava lá fora a mulher passou de batom eu disse e aí nem e aí princesa fui lá para a igreja me tornei crente botei uma bíblia uma calça e uma gravata quando ela passou eu disse pomba gira sai de ré satanás ô gente mas a mesma mulher que eu chamei de nem de princesa eu só fui ali na igreja e a religião entrou em mim eu já vi o meu próximo como satanás como demônio mas os olhos da graça não os olhos da graça você não vê a prostituta como um demônio você vê uma mulher com a sua carne ativada e que amanhã assim como eu estava ela pode estar aqui também os olhos da graça vê alguém no homossexualismo mas vê com amor porque ele está numa obra da carne ele está lá com a carne ativada mas pode ser um filho de Deus que pode estar aqui quando você entende que Paulo diz a fim de que justificado por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna mas nós vamos vivendo nessa incerteza eu tenho Deus hoje eu não tenho amanhã amanhã Deus está bom amanhã está mal porque a religião meu amado a religião é cruel a religião massacra separa casamento vê demônio em tudo a religião acaba com a felicidade o desejo de agradar a Deus e vai o desagradando porque eles acreditam que tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus isso é a religião a tentativa de se fazer alguma coisa para agradar a Deus quando na verdade você tem que apenas aceitar o que Deus fez por você naquela cruz pronto a vontade está perfeita se você ler o evangelho e vai descobrindo meu amado você é herdeiro de Deus como que vive um herdeiro preocupado com o que? é seu direito reinar em vida mas isso não pode ter obras meritórias não é por você é por Cristo não é pelos teus esforços foi pelo dele não é pelo teu sacrifício foi o dele não é pela tua obra foi a obra dele é preciso entender isto que a obra está completa Cristo mostrou-se satisfaçório naquela cruz naquela cruz estava o de melhor de Deus para minha vida e para sua vida mas o homem tem que fazer eu tenho que fazer eu tenho que fazer na verdade a religião vai usando isto para nos sugar para manter esta máquina religiosa funcionando é preciso mostrar que você tem que fazer um sacrifício é preciso mostrar que se você não estiver entre quatro paredes você não é de Deus ah e isso está acontecendo com você não está daqui a pouco eles começam a dizer que você está desviado que você já não está mais na igreja que você já não é mais de Deus quando eles vêm por um caminho vê você eles já passam de outro lado porque agora você já não usa mais um coque obrigatório nada contra coque mas o coque é obrigatório porque agora você já não usa mais a saia quatro dedos abaixo do joelho porque agora você já não come mais pão nem suco porque são obras meritórias e a lei é que tem essas coisas tentando se justificar a tradição religiosa faz com que você se justifique através das suas obras através da sua forma de vestir uma mulher é de Deus assim na concepção da tradição religiosa como é que uma mulher é de Deus quando ela não usa brinco quando ela não usa batom e quando ela usa uma saia medida quatro dedos abaixo do joelho quando ela dá a paz do Senhor quando ela não vai a uma festa quando ela não vai a praia quando ela não pinta a unha quando ela ela isso é o perfil da mulher de Deus e qual é o perfil da mulher em graça quando ela não acusa quando ela ama quando ela perdoa quando o seu verdadeiro valor não é o exterior mas quando é um espírito reto e renovado diante do pai esta é uma mulher segundo a visão da graça porque não adianta não pintar a unha não cortar o cabelo e falar mal da irmã não adianta não pintar a unha não cortar o cabelo não ir na praia e fazer fofoca para derrubar a irmã do círculo de oração ou para derrubar o irmão que canta que louva eu já cansei de ver essas coisas não adianta fazer tudo isso e mentir não adianta falar nos balabachulha da vida e tramar para derrubar o outro o que adianta a minha pinta a unha usa o batom da cachemir buquê usa o perfume da mistral mas é uma pessoa que se você errar com ela ela fica para morrer mas te perdoa e anda contigo se possível quatro milhas porque é um perfil da mulher da graça de Deus e assim os homens porque nós entendemos esta palavra nós fomos justificados por sua graça para que nós tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna e Paulo diz uma coisa linda no versículo de número 8 olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá fiel é esta palavra e quero que no tocante a essas coisas vocês façam uma afirmação confiantemente para que os que tem crido em Deus seja solícito na prática de boas obras não são obras da lei são boas obras você sabe que há uma história eu já falei dela aqui no livro da lei em que dois homens subiram o templo para orar um era um fariseu e o outro era publicano o fariseu fazia uma oração de si para si mesmo e ele batia no peito e dizia graças te dou a Deus porque eu não sou como os demais homens e nem como este injusto pecador eu dou o dízimo de tudo o que possuo e jesu jesu duas vezes por semana o publicano diz o relato que não conseguia nem olhar para o céu e batia no peito dizendo senhor ser propício a mim ser favorável a mim atende-me a mim diz que esse homem desceu justificado e não o outro então quando eu tenho obras meritórias eu quero viver assim mostrando para as pessoas eu jejuo eu sou dizimista fiel são obras meritórias ninguém precisa saber o que eu faço o que eu deixo de fazer não porque eu vou o monte porque eu estudei teologia é porque eu sou homem de Deus é porque eu sou é porque eu sou é porque eu sou então essas obras meritórias são condenadas diante de Deus e é o que se ensina por aí olha eu vi um irmão entre nós que ele hoje não quer saber nem de ouvir falar nada de Deus de tanto que ele sofreu no sistema religioso o pastor dizia para ele você tem que falar em línguas eu disse meu Deus mas a única língua que eu sei falar é a minha brasileira não mas se você não falar como que as pessoas vão ver que você tem um são se você não falar uns três balabachúria uns dois cremicá que pelo menos um sambambaia e as pessoas meu amado desistem porque elas ficam e não sai nada quantos de nós falam meu Deus será que sou eu que não falo isso meu Deus porque são obras que querem mostrar para os outros santidade querem mostrar para os outros que eu sou melhor do que você amados eu tenho batido nesta tecla não há ninguém melhor diante de Deus somos todos iguais perante o pai o pai não vê capacidade porque nós não temos o pai não vê qualidade porque não temos o que há em nós é o dom do Espírito Santo que ele derramou sobre todos há uma igualdade somos iguais Deus não tem filhos favoritos Deus não tem filhos especiais eu amo mais aquele ou menos aquele eu amo mais o Geraldo Deus nos ama por igual pagou o mesmo preço por todos nós comprou você com a mesmo sangue que me comprou que comprou aquele irmão que comprou aquele que comprou o maior pregador do mundo comprou com o mesmo sangue que comprou você o que nos faz especiar diante de Deus é que nós somos irmãos em Cristo e respeitamos isso então se foge disso aqui é a obra meritória quem é aquele ali e eu já tive em lugar assim de você chegar mas quando o cara chega meu irmão ele chega igual o pavão ele já olha por cima as pessoas já levantam já fica de pé quem é? pastor presidente quem? pastor presidente pastor da convenção meu Deus meu Deus obras meritórias ele fez teologia ele é o grande pregador ele, 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 ele toda obra meritória é legalismo Filipenses capítulo 3 versículo 9 Paulo diz isso olha aí e ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei toda justiça própria toda obra meritória todo eu fiz eu faço eu tenho eu sou procede de lei é legalismo ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei se não a que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus baseada na fé então a justiça que nós temos e praticamos é a justiça de Deus naquela cruz e nós estamos baseados na fé porque eu não estava lá para ver mas eu creio eu não presenciei aquele fato mas eu creio que ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou pela nossa justificação a minha justiça está baseada na fé sem ter que fazer nada em troca agora se eu tenho que fazer alguma coisa Cristo morreu por mim mas eu tenho que fazer a minha parte diz os pregadores aí fora você faz a tua parte e ele e você faz meu amado não há nada que Cristo não tenha feito que você tenha que fazer ele fez tudo ele não deixou nada para o homem se o homem faz é lei é obras meritoria é justiça própria se você não se batizar nas águas mas ele já me batizou na cruz ele já me lavou ele já me regenerou ele já me transformou e salvação não depende do pastor não a salvação já foi me dada desde os tempos eternos e justificação estamos justificados pela graça não sobrou nada para o pastor sobrou pregar o evangelho e deixar de enganar o povo e ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei se não é que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus baseada na fé Romanos capítulo 2 versículo 12 hoje eu estou correndo porque a hora passou eu nem vi Romanos 2 versículo 12 assim pois todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados então se eu vivo de obras meritórias eu estou vivendo segundo a lei então segundo a lei eu vou ser eu seria julgado agora eu não peco com lei eu não pratico obras da minha carne com lei assim pois todos os que pecaram sem lei cometeram obras da carne todos os que pecaram sem lei sem a lei perecerão que você comete uma obra da carne vai perecer não adianta que aquilo que o homem semear isto ele vai colher é por isso que algumas pessoas não entendem o que é evangelho da graça e o sistema religioso diz pra mim então agora eu estou em graça já estou salvo já estou lavado já estou regenerado né meu irmão eu vou pro baile da tchutchuca eu vou chamar o meu tigrão vai pro baile da tchutchuca meu irmão não tem problema aquilo que você semear você pode ter certeza você vai colher vai pro baile da tchutchuca que você quer ir tinha um que dizia pra mim eu não gosto de me reunir que domingo a noite vocês se reúnem domingo a noite domingo a noite é dia de vir as dançarinas do Faustão vai um dia a mulher pegou brigou se separou um casamento lindo filho pra um lado filho pro outro venderam a casa venderam tudo acabou e ele ficou com o que? que a mulher do Faustão não sabe nem que ele existe você entende? você pode ir as pessoas não entendem a graça de Deus é nesse ponto eu não tenho que praticar obras eu não tenho que fazer sacrifício eu não tenho que pagar o preço mas eu também não tenho que dar lugar a minha carne porque Paulo diz assim pois todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão e todos que com lei pecaram mediante a lei serão julgados 13 13 porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus mas os que praticam a lei hão de ser justificados e quem é que praticava a lei? as obras meritórias ninguém quando alguém praticava um ponto tropeçava no outro os gentios não tem lei não tem obra meritória não vivem tropeçando vivem justificados por fé ensinar isto a igreja é tirar o peso e a obrigatoriedade de viver uma vida sacrificial sacrificial e fazer você entender que sem esta vida sacrificial você não deve viver e entregue as paixões da sua carne para que tu vivas reinando em vida e colhas o melhor de Deus que ele tem para nossas vidas que é isso que nós queremos só que eles embolam tudo não você só vai ser um abençoado se você ir lá no monte do mendanha se você ficar com fome meu amado eu já disse isso aqui 300 vezes vou falar 301 jejum meia noite eu não sei se você passou por isso meia noite adeus bradando aí onze horas torresmo com angu e couve fazer jejum de meia noite às seis da manhã onze e vinte e cinco três ovos fritos com pão com pão com pão e manteiga onze e quarenta uma jarra de tangue com pipoca dez para meia noite tem nada para comer não não faz um miojo e come três miojos meia noite entrega o jejum dorme até cinco para seis cinco para seis diz senhor eu entrego aqui o meu jejum nas tuas mãos estou no propósito que tu abras uma porta de emprego para mim meu amado quantas vezes eu fiz isso ah e por ser uma obra meritória tá quando eu entregava isso que chamam de jejum eu colocava logo Deus na parede que eles ensinam a colocar Deus na parede ensinam a fazer prova de Deus ensinam a fazer prova de Deus senhor fiz aqui o meu jejum como tu mandaste se pudesse ouvir a voz de Deus eu não mandei nada procuro o teu pastor quem mandou foi ele senhor fiz o meu jejum como o senhor mandou agora tu sabe né Deus tu mandou fazer prova de mim eu eu mandei foi o povo judeu acerca do dízimo da colheita amados chega de manipulação nós queremos viver o evangelho o evangelho é que tem as boas notícias o evangelho é que me justifica Paulo é claro porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus mas os que praticam a lei hão de ser justificado e ninguém poderia praticar a lei só ele veio no cumprimento da lei e cumpriu depois ele diz no versículo de número 14 olha lá olha lá quando pois os gentios que não tem lei a pergunta que eu faço porque tem uns irmãos aí que guardam o sábado e dizem pra mim é mas nós temos que guardar a lei meu amado meus amados meus amados no dia dessa aula vocês foram ver o que? vocês foram ver Xuxa vocês foram ver Angélica vocês foram ver o que? foi de táxi vocês foram de Uber o que que é? meu amado quando pois os gentios que não tem lei os gentios não tem lei os gentios somos nós então os gentios não tem dízimo os gentios não tem páscoa judaica os gentios não tem festa de primícia os gentios não tem cantata de natal os gentios não tem batismo nas águas os gentios não tem nada e ele me disse o senhor tirou tudo eu não meu amado Cristo removeu na cruz quem tirou tudo foi Cristo isto era ordenanças e mandamentos que me era prejudicial ele na cruz do calvário removeu e encravou na cruz me deixou livre pela sua graça herdeiro e justificado por ele não foi eu foi ele quando pois os gentios que não tem lei procedem por natureza de conformidade com a lei não tendo lei servem eles de lei para si mesmo e é triste porque eu já vi uma figura de um cavalo que o cara soltou do cavalo assim pegou a rédea do cavalo e na frente do cavalo enrolou no nada soltou assim o cavalo enrolado no nada e é assim que fizeram nos algemaram a lei de Moisés a religião o sistema religioso são algemas que não deveriam estar nem nos pulsos e colocaram na mente dos crentes não que se eu não der o dízimo eu não vou para o céu eu estou roubando a Deus não que se eu não der o dízimo a janela do céu não abre algemas não de lá olha outra algema olha outra algema eu não posso sair daquela igreja não porque foi lá que eu fui batizado mas você foi batizado lá e a chave que abre esta algema diz que você foi batizado em Cristo não eu não posso sair daquela igreja porque eu fui liberto lá mas a chave que liberta estou algema está dizendo nos meus lábios que você foi liberto em Cristo não há honra para lugares ninguém foi liberto lá ou ali ou acolá vocês foram libertos no sacrifício de Cristo naquela cruz aquele sacrifício lá libertou vocês deixou vocês justificados vocês estão salvos lavados regenerados transformados vocês são uma nova criatura não é por causa de uma placa não é por causa de um professor de teologia não é por causa de um pastor não é por causa da unção de ninguém vocês estão e estão nessa posição por causa de sacrifício de Cristo a ele a honra a ele a glória a ele o louvor pelos séculos dos séculos que se quebre toda algema na tua mente agora nós vamos ficando presos a homens não tendo lei nós servimos de lei para nós mesmo não tendo lei não tendo nada contra mim não tendo obrigatoriedade não tendo nada que me pressione isto vai servindo de lei a mim mesmo eu estou preso a nada exemplo do cavalo cowboy soltou pegou o cavalo amarrou em nada o cavalo ficou ali o cavalo do bandido molhado na chuva secando no sol no outro dia o cristão pagando um preço que já foi pago comprando uma bênção que já lhe foi dada com medo de perder uma salvação que está na palma da mão do pai andar lá de cima na unção do Espírito Santo e diz nada pode separar vocês do amor de Deus nem a morte nem a altura nem os anjos nem o principado nem potestade nem nenhuma outra criatura nada pode separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor nós aqui respondemos dizendo Abba Pai nada e eles vão por natureza vivendo de conformidade com a lei porque é a lei que diz você tem que pagar o preço é a lei que diz que você tem que se santificar que você não pode que você não pode com proibições e Paulo diz então no versículo de número 15 segura só mais um pouquinho esses gentios que querem viver de conformidade com a lei segura a lei gravada no seu coração testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se a lei na mente da pessoa fica assim não dei o dízimo o pneu do meu carro furou acusando trocou de carro defende ah lá dei dízimo Deus me abençoou a norma da lei é gravada no seu coração tudo o que ela faz é mediante aquele sacrifício que ela fez se conseguiu eu fiz um voto fiz a campanha busquei Deus no monte se não conseguiu quebrei a campanha não fui no monte e fiz o voto então na mente dela a lei fica testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando ou se defendendo dezesseis no dia em que Deus por meio de Cristo Jesus julgar os segredos dos homens de conformidade com a lei de Moisés julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho o meu evangelho aqui quem é que está pregando? Paulo então eu tenho que viver de conformidade com a lei que me acusa ou eu tenho que viver de conformidade com o evangelho de Paulo com o evangelho de Paulo e eles me atacam quando eu prego isso por quê? porque aqui nesse evangelho não tem manobra não tem campanha aqui não tem vassoura ungida nesse evangelho aqui não tem copo d'água depois de oração não tem fogueira santa não tem fogueira bamba não tem desvoto não tem desafio não tem aqui não tem e quando eu vou para a internet e pego isso sabe o que eles dizem? Beuzebú coisa ruim sete frechas campeta é mistura de capeta é raiboso saiu foi mistério no dia em que Deus por meio de Cristo Jesus julgaram os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho e eu perguntei a um a um profeta dele ventre preguiçoso eu disse você vive de acordo com o evangelho pregado por Paulo? você vive de acordo com esse evangelho? ou você vive de acordo com obras meritórias? digita para mim Miguel Efésios capítulo 1 versículo de número 3 por favor olha aí olha aí olha aí bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com todas as sortes de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo quatro 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 assim como me escolheu no dia em que eu entrei na igreja é não 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 você está não Deus escolheu você no dia que você entrou nessa igreja você passou para crente no dia que você entrou aqui porque antes tu era do capeta você estava cheira de Exu de Pombagira é essa voz que prega aí fora você vinha andando lá na rua vazio sem Deus no coração no baile do Alalaô Alalaô e de repente você ouviu um homem pregando muito naquele dia feliz naquele santo lugar você teve um encontro com Deus assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo quando ele disse haja luz ele tinha escolhido você quando ele disse poção seca separe da molhada ele tinha escolhido você você sempre foi dele vai viver para ele e vai morrer com ele tu és um escolhido de Deus isto está em conformidade com o evangelho de Paulo é assim que nós vivemos no dia em que Deus julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho para andar em conformidade com o evangelho do Paulo tem que entender que você é um escolhido desde antes da fundação do mundo e isto quebra aquela missionária que me diz está vendo aquele cara ali aqui eu que ganhei ele para Jesus a mim não como mais desse reggae quem me ganhou foi ele quem me libertou foi ele quem me batizou foi ele quem me separou foi ele quem me separou quem me ungiu foi ele a honra é dele a glória é dele não tem homem nesse pacto é dele a glória é dele o louvor é dele o império é dele o domínio seja honra para ele sempre eu dizia glória a Deus a missionária batata porque quando ela falava meu irmão batata para sermos o pó da terra ah meu irmão você já orou muito assim não orou não orou não orou senhor eu não valho nada senhor senhor eu sou o pó da terra senhor eu sou verme de jacó já orou assim já orou ah meu pai ai meu Deus ele disse para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor versículo 5 e em amor nos predestinou aí está a palavra o que predestinação é coisa do diabo é coisa do exu então eu posso matar roubar opa mas não está escrito isto está escrito que ele me predestinou para a adoção de filhos por meio de jesus christus segundo o beneprácido da sua vontade o conselho da sua vontade ele se reuniu com ele mesmo e perguntou a ele mesmo esta é a tua vontade escolher este homem a vontade dele disse é é minha vontade que ela seja minha ele seja meu a família esteja protegida guardada nenhum mal sucederá praga nenhuma chegará a tenda ainda que caia mil ao lado dez mil à direita eu dou ordem a anjos para guardar este é o conselho do meu beneprácido só eu sou deus sobre essas vidas é o que ele fez aí vem um homem aqui e diz assim eu que passei pra crente Deus me escolheu porque eu decidir agora fazer a obra dele isto é obra meritória isto é orgulho isto é soberba isto é jactância quando você entende a graça você diz ele se reuniu com o beneprácido da sua vontade e ele me predestinou isto aqui está de conformidade com o evangelho de Paulo você já entrou no lugar onde eles pregam isso Deus me livre porque primeiro que essa palavra você volta sabe aquela missionária que fica te chamando todo dia lá no zap porque tem umas elas são insistentes meu irmão mas elas mandam zap elas mandam coração assim lá em casa agora elas paravam de mandar manda aqueles coração tem sabe você sabe aqueles coração elas mandam olha olha esse negócio desse evangelho aí volta pra casa do senhor aí você manda pra ela mas a casa do senhor não somos nós meu amado nós somos a casa de Deus vou voltar pra onde então viver essas verdades que eu estou te passando há 40 minutos meu amado desarma esse sistema e eles estão começando a sentir falta porque o cofre está esvaziando tá eles contavam com o seu dinheiro todo final de mês nós estamos aqui há 50 minutos ninguém tocou no seu bolso e nem vai tocar porque se alguém te parar ali fora eu taca o microfone isso não é uma reunião pra tomar dinheiro de ninguém meu irmão isso é uma reunião pra esclarecer a verdade do evangelho nós estamos aqui atrás do teu bolso atrás do teu dinheiro nós estamos aqui atrás da tua saúde espiritual nós estamos te apresentando é a verdade do evangelho aberta aí está aberto não há nada oculto não há manipulação é a palavra aberta de Deus na nossa mão Paulo disse que os gentios não vivem por obras não é por obras meritórias ele nos predestinou a honra dele para ele nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo eu quero terminar com dois versículos um é o salmo 139 muito lido e conhecido por nós mas eu quero digita pra mim aí por favor Miguel falta três minutos para terminar salmo de número 139 versículo de número 12 olha aí podemos? olha aí olha aí olha aí olha aí olha esse homem aqui o que disse olha o que esse homem disse até as próprias trevas não te serão escuras as trevas e a luz são a mesma coisa olha que lindo isso aqui pois tu formaste o meu interior tu me teceste no seio de minha mãe 14 graças te dou visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formasses as tuas obras não é a minha é a dele as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem 15 os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra 16 os teus olhos meu amado absorva isto os teus olhos me viram a substância ainda em forma e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escritos e determinados quando nem um deles havia ainda que segurança sabe o que isso quer dizer que se hoje for um dia de eu partir uma formiga me rebenta todo mas se não for um exército inteiro não te faz parar os teus dias estão escritos e determinados quando nem um deles havia ainda esse é o Deus que a graça apresenta aí fora tem um Deus escrisofrênico que não sabe quem você era e que no final do culto o pastor disse senhor escreve o nome dele no livro da vida aí Deus grita lá em cima qual é o nome dele Godofredo Sanches Sanches com S ou com Z é com Z ou é com S entre nós entre nós todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda isto é profundo isto é graça de Deus ele está no controle das nossas vidas desde o processo fetal o corpo ainda estava informe ele viu você sem forma o pai e a mãe procurando saber se era menino ou menina o médico não mostrou ainda Deus lá em cima disse será Geraldo pregador do meu evangelho será Antônio será Pedro será Fátima será tantos outros que ouvirem esta palavra Deus não perde o controle da tua vida recebe aí lá na frente Davi disse assim a palavra ainda não saiu da minha boca e eis que tu a conhece todas até a tua oração chega atrasado para ele sabia Davi disse a palavra não me saiu da boca eis que tu já conhece todas até a minha oração quando chega diante dele já chega atrasado quando eu abro a boca ele disse eu sei eu sei de tudo estou no controle de tudo só descansa só vai dando glória faz igual Abraão vai dando glória vai se fortalecendo dando glória eu recebo eu creio a minha família é bendita amanhã é o melhor dia eu tomo posse de uma noite de sono eu já estou curado minha mulher está liberta meu marido está liberto essa doença é para a glória de Deus eu sei que Deus tem uma porta maior vai dando glória vai dando glória a palavra já saiu da boca ele já conhece toda não, não, não não, não isso aqui é lindo demais os teus olhos me viram a substância ainda informe meu Deus eu queria ter mais tempo para parar como que pode ser isso não tinha nem forma Deus viu o pastor achar aqui agora porque você gritou poxa e gritou poxa vai para o inferno o qual não é o qual querido ele me viu a substância ainda informe essa semana eu estava com uma senhora ela disse quem diria em geral mas você era o Bob Esponja do bar mas você bebia todas falei pois é mas eu sempre fui um escolhido Paulo perseguiu a igreja consentiu na morte e ele disse lá aos gálatas quando a prova é Deus que me separou desde o ventre da minha mãe tudo 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 Deus tinha visto e só deixando porque há um time da história que Deus disse é hoje as amarras acabam hoje as algemas se partem hoje o problema se descia hoje o milagre chega hoje a cura chega hoje há um time da história que ele disse eu já escrevi está determinado não há quem possa me fazer voltar atrás agindo eu ninguém pode impedir mas nós temos que reconhecer que não é pelos meus esforços David disse as tuas obras os teus olhos me viram a substância ainda em forme e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda eu quero terminar com Efésios capítulo 2 versículo de número 8 coloca para mim Miguel por favor você é lindo porque pela graça sois salvos mediante o sacrifício mediante a obra mediante pagar o preço então pela graça vocês são salvos e isto é mediante a fé alô alô e isto não vem de vós é dom de Deus se não vem de mim não é pelas minhas obras não são obras meritórias é graça dele ah e Paulo pregou em Roma que o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis não volta mais uma vez dom de Deus uma vez salvo salvo para sempre é mas aquele homem ali está salvo foi lá tomou uma garrafa de marafo problema de Deus Deus viu escritos e determinados agora quando ele tiver com cirrose não pode botar culpa em Deus porque a pessoa disse que mal que eu fiz a Deus a Deus ninguém faz mal meu amado você fez mal ao teu fígado ao teu rim porque pela graça sois salvos mediante meu amado quem recebe a salvação pela graça diga abapai glória a Deus glória a Deus porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus nove nove não dê obras para que ninguém se glorie eu acho isso lindo gente vocês não acham não coisa meu Deus ninguém pode dizer eu estou salvo porque eu jejuei porque eu dei dízimo porque eu canto muito porque eu prego muito são obras meritórias não vem de vós é dom de Deus não é de obras para que ninguém se glorie a obra foi dele a glória é dele foi ele que quis te escolher foi ele que te chamou ele achou graça em você ele te ama com amor incondicional ele pagou o preço por você ele quis você ele te comprou para ele tu és propriedade exclusiva de Deus e eu vou deixar você dormir com o versículo 10 olha aí hoje tem jogo meu amado nem vejo é que eu tenho que falar alguma coisa pois somos feitura do capeta nós somos feitura de quem? dele sempre fomos dele pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela escritos e determinados quando nem um deles havia ainda se for eu fazer são obras meritórias mas nós não temos obras meritórias nós andamos em obras preparadas de antemão por ele e é por isso que nós nos reunimos aqui para dizer bendito seja o nome do Senhor bendito seja aquele que morreu e bendito aquele que ressuscitou porque ele deixou o trono vazio mas encheu as nossas vidas dessa maravilhosa graça vamos dar um lindo aplauso ao Senhor então e aí and 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 Obrigado.